E ora como é que é pessoal, está-se bem, daqui com vocês é Daniel Couto e sejam bem-vindos a mais um daily vlog aqui no canal Manos. Hoje como vocês estão a ver vamos ter aqui um daily vlog e vamos começar hoje por fazer, hoje o Mano Couto vai cortar o cabelinho e temos 3 coisas para fazer hoje. Hoje vamos começar por lavar aqui o carro dos meus pais, vou acabar de lavar aqui o carro dos meus pais, eu estive a limpar de manhã e vou acabar só de lavar, vamos lavar aqui o carro. Tudo perfeitinho. Depois o Mano Couto às 4h30 tenho que ir cortar o cabelo e depois também para terminar hoje à noite temos treinos. Manos, hoje vai ser 3 tarefas que temos para fazer e eu decidi então gravar daily vlog para vocês, mostrar mais um bocado da minha vida e eu vou tentar fazer diariamente agora daily vlogs quase todos os dias, ok? Não importa, são muitas coisas repetitivas mas estamos a mostrar a minha vida, vocês gostam, o meu apoio de vocês é sempre 100% e a série que eu quero que vocês é deixarem aquele likezinho, subscrever o canal, compartilhar e seguir-me aqui no Instagram porque é muito importante, estamos ficando a chegar a 2 mil seguidores, o que é muito, muito awesome, ok Manos? Por isso vamos começar por lavar, vamos deixar-nos ficar de conversa, vamos começar por lavar o carro, vamos ter aqui uma time lapse muito rápido e até já Manos, por isso em 1, 2, 3, solta aí a edição. Música 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 Yoio malta, já está terminado, já acabamos de limpar o carro, já o lavamos como vocês viram aí no time lapse, sou neste momento, sou neste momento, 12h25, o manicote tem coisa para cortar o cabelo às 4h30, o manicote agora vai deixar aqui o carro, claro, eu não sei, conduzir, se não meti o carro na garagem, mas não, não sei, mas também estamos em breve, estamos agora a começar a estudar para a carga de condução, caraca, está tudo a correr bem, o meu limite já mínimo que eu dei de erradas foi 5h30, mas já estamos a estudar já, o manicote era para começar em Abril, mas comecei já agora, porque aos poucos lá vamos, para começar lá em Julho, nós irmos a código, passámos logo a primeira, que é isso, o que eu quero, para não me chatear. Maldas, por isso já, vamos, acabamos agora de limpar o carro, manos, como vocês viram, eu passei com a vassoura, mas eu, se fosse outro carro, eu não passava a vassoura, os meus pais é que como já limpam a vassoura, etc, eu faço igual, mas eu, é com esponja sempre, ok manos, como vocês viram depois, acabei de limpar, passei um paninho para o carro inteiro, para não cair o pó, mesmo assim não está muito bem passado, mas está mais ou menos, isso é o que interessa, é isso manos, por isso, obrigado a todos, vamos agora, vamos levar a cabecinha, etc, para depois, irmos lá para cima, para, para o cabeleireiro, ok manos, por isso, em 1, 2, 3, vamos agora, dar uma banhoca a nós próprios, e até já. Yo, yo, malta, já acabamos de tomar o nosso banhinho, já estamos vestidos completamente, estamos aqui com a camisola, que eu não sei dizer a marca disto, mas a camisola é bem fixa, eu curto, temos aqui uns calçõezinhos, vamos calçõezinhos manos, está grande a calor hoje, estou mesmo a falar a sério, E vamos ver aqui o nosso chapéu da BM, é isso manos, ainda falta mais ou menos uma hora, deixe-me ficar a mostrar, falta uma hora, são 15 e 19, deixa cá ficar, ok, são 15 e 19, é isso manos, por isso, eu não sei o que eu quero fazer agora, por isso, eu não sei se devo ligar o PC, se devo ijar ao sim, e é isso, por isso, não sei o que é que vou-vos mostrar mais por agora, mas o que eu fizer vou-vos mostrar, por isso, até já manos, e já sabes, se estás aí, se estás ainda aqui a vir vindo, deixaste o like, deixa o teu like, subscreve e partilha com os teus amigos, por isso, um grande abraço a todos, e até já. Tchau. 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 Tchau.